Quatro nomes disputavam os votos dos promotores e procuradores do Ministério Público Estadual Piauiense para compor a lista triples na disputa para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Disputavam os votos os promotores de Justiça Flávio Teixeira Júnior, Paulo Rubens Rebouça Parente, a promotora de Justiça Carmelina Moura e o procurador de Justiça Hugo Cardoso. Os candidatos explicaram por que colocaram o nome para votação e disputa na lista triples para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Reconhecidamente, o Ministério Público do Estado do Piauí tem muitos avanços nos últimos anos, seja estrutura física e de pessoal, e acreditamos, ao colocar o meu nome à disposição do cargo, que podemos avançar mais ainda e trazer resultados mais efetivos à sociedade piauiense. São 30 anos de carreira, 30 anos de experiência dentro da instituição, do Ministério Público, e também a experiência de já ter participado de outros pleitos. Já fui duas vezes na lista para o cargo de PGJ. É uma maior democratização interna da instituição. O Ministério Público abrir mais os seus olhos e seus ouvidos para as demandas da sociedade e ser protagonista, junto com os outros poderes, de uma maior eficiência dos recursos públicos. É por isso que eu sou candidato. O que motivou a disputar essa eleição foi a crença de que a gente pode implantar um projeto de modernização da instituição, da continuidade do que foi feito de bom, muita coisa boa foi feita, avançar na questão da racionalização do nosso trabalho, continuar mantendo o Ministério Público como protagonista de mudanças sociais importantes, ao atendimento à população mais carente, que é uma demanda do Ministério Público cada vez maior. Isso aqui foi uma grande festa, uma confraternização total, onde todos os procuradores e promotores se encontram, se confraternizam. É a festa da democracia do Ministério Público. Encerrada a votação, os três nomes mais votados foram Carmelina Moura, com 102 votos, Hugo Cardoso, com 100 votos, e Paulo Rubens Parente, com 92 votos. Mais votada, a promotora de justiça, Carmelina Moura, agradeceu a confiança e os votos dos colegas do Ministério Público Estadual. Um sentimento muito grande de gratidão a Deus, a meus pais e a cada membro do Ministério Público que confiou em mim essa votação e agora realmente aguardar a escolha do nosso governador. Assim como acontece com a escolha do Procurador-Geral da República, que é uma escolha pessoal do Presidente da República após analisar a lista TRIPS, nos Estados-membros do país com os Procuradores-Gerais de Justiça é a mesma coisa. Agora o governador do Estado vai receber os três nomes e vai analisar e aí sim escolher de forma pessoal o novo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí. Estamos a um mês do final da gestão e uma gestão que foi exitosa, com muita construção, em que se buscou realmente engrandecer o Ministério Público, favorecendo à sociedade e a membros e servidores uma ampla atuação do Ministério Público. Então estou satisfeito, realmente construímos um Ministério Público melhor.